Estava capinando a abóbora aqui agora, ó, capinando, é, pra mim, capinar tem que trabalhar assim, rapaz, sem camisa, tá vendo aqui? Olha lá, tá vendo lá aqui, que roça bonita, que roça bonita aqui, ó, olha, vê bem, ó que bonita, ó, ó, aqui tá produzindo tudo, rapaz, além disso, a represinha de peixe que eu tenho aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, uinhama, taioba, mamão, olha como é que ele fica, ó, pisa tudo no meu pé da gente, ó, o gato, pisa, pisa e morde mesmo, morde, tem que pegar ele, ó, a banana, ó, olha lá, olha como é que tá lá, ó, minha produção de banana, opção de abóbora, minhas canas, olha lá, cana nova que tá aqui, afrontava aqui, ó, tá vendo aí, ó, aí, ó, Olha o cacau, o cacau já tá começando a produzir, ó, pegado, rapaz, eu amudo, peguei lá, machixe, machixe, abóbora, aqui, ó, tem abóbora pendurada, ó, cheio de abóbora pendurada, rapaz, deixa eu ver como é que é a coisa, ó, olha lá, mais abobrinha lá, olha aí, mais abobrinha lá, mais abobrinha lá, mais abobrinha no chão ali, mais abobrinha ali, ó, cheio de abóbora, ó, minha cultura, ó, tudo bonito, Aqui, além disso, tem uma nascente aqui, ó, Ali, ó, Ó, o gato, ó, ó, pra gente pegar ele, ó, 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 vê bem, ó, agora eu pego aqui, ó, ó, pronto, mas tem que enxerar a bunda dele.